E aí jovens, é aqui que fala o tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gameplay, dessa vez ao contrário da última gameplay que a gente fez o poderoso Seaking, que é um cara muito legal, que a gente gosta e tudo mais, é um deck bacana e tudo mais. Hoje a gente vai fazer um deck um pouco mais competitivo, que inclusive ganhou uns rolês lá fora. Quem ganhou o campo de torneio lá é um amigo do Modesto, o Modesto tem muitos amigos na gringa, entendeu? Eu coloquei o nome do deck de Lobinhos Nervosos, porque é um deck que tem Espeon, tem Zoroark, tem Nine Tails, então pra mim é um monte de cachorrinho peludo que a gente deveria achar bonitinho. Ah, o Modesto tá aí, você quer dar oi? Opa! Agora é opa. Gente, espero que vocês se divirtam com essa gameplay e se preparem porque esse é um deck muito foda. Esqueçam o Rogue, esqueçam tudo, esse é um deck bala. Ah, são que tinha traga ainda Zoroark GX, pois é, a gente tá trazendo Zoroark GX aqui e na minha opinião é o melhor como do Zoroark GX até o momento. Posso tá errado? Posso? Posso. Pode tá errado, mas pode tá certo. Você acha que é com o Gardevoir? Quem que pra você tá jogando um bolão aí com o Zoroark GX no momento? Ah, eu acho que ao meu ver Nine Tails é o melhor mesmo. Ah, entendi. Você só queria causar mesmo, né? Você só queria me enfrentar. Zoroark GX no tipo noturno, 210 de vida, ele tem uma habilidade chamada troca. Simplesmente você descarta uma carta da sua mão e pode comprar duas. E se você tiver 30 Zoroark GX em campo, você pode descartar 30 cartas e comprar 60. Você faz o famoso troca-troca. E o único Zoroark que a gente tem é esse daqui, então não invente de ir com outro não, tá? Vai com esse aqui, por isso que esse aqui Reverse tá caro pra caramba. Aí aqui no caso desse deck, a gente vai ignorar o Trakino GX, que é um ataque GX que copia qualquer ataque do oponente, porque a gente simplesmente não tem como usar esse ataque. A gente tem Double e tem Energia de Água, então a gente pode usar Batidas Desenfreadas, que causa 20 dano vezes a quantidade dos seus pokémons em jogo. Então se você tiver com um banco cheio e o seu ativo, 120. É pra cada pokémon seu em jogo, 20 de dano, tá? Obviamente isso não conta pra Estágio 2 em nada, é a quantidade de pokémon, viu gente? Não é as cartinhas em campo não, baixada. Vamos lá, temos aqui o Sr. Tapococo pra Cambalhota Voadora, vai causar 20 dano em área ali em todos os pokémons do nosso oponente. É uma forma que a gente coloca dano na mesa pra ir fechando o dano com o nosso velho amigo Ninetale Jalola, que com duas energias incolores ele causa 50 de dano a qualquer pokémon em jogo. E depois ele tem o Nevasca afiada pra 160 e descarta duas energias ligadas nele. Se ele tiver com a Double ligada, a Double pode pagar esse custo, tá? Do ataque. Então você simplesmente descarta a Double e fica tranquilo aí, suave na nave. A gente tem aí o Fragmento Aquático pra acelerar essas energias de água. A gente manda as energias de água pra pilha de descarte, depois pode colocar as energias nele. E ele também tem um GX que é um dos mais roubados, na minha opinião, o Caminho Congelado. Move todos os marcadores de dano, desde o pokémon pro pokémon ativo do oponente. Ou seja, se o cara tem que dar 210 de dano na Lola, entendeu? Se ele der um pouco menos, uma quantidade média, depois você causa um knockout nele e ainda cura o Lola na Lola. É muito bizarra essa carta, ela é muito forte. Aí também a gente tem uma outra Niteal de Lola aqui, que não é a versão GX, simplesmente por conta de barreira luminosa. Se o cara só tiver atacantes X e GX, leia esse deck de Volcanion, por exemplo, que o Baby Volcanion vai ser facilmente contornado com esse deck aqui. Então a gente nem vai preocupar muito com ele. Então a gente pode ter ali o ataque raio de Aurora pra duas energias ali, né? A Double e a de água pra 80 de dano. E a gente tem esse escudo aí contra GX e contra X. E aí, você falou só do Niteals, quer dizer que o Vulpix é inútil. Quem dera, né, velho? Vulpixzinho aí joga mó bolote, né? Até porque sem ele não tem Niteals. Foi feita uma votação aí, né? Sei lá, será que se tivesse a FIFA do Pokémon TCG? Tá na disputa, tá não? Melhores cartas de Sol e Lua aí, você é muito roubado, mano. Não, é muito roubado, muito roubado. É comum, sabe? É bizarro. Tipo, baliza. Procura por dois Pokémon no seu baralho, revela e coloca na mão. Em seguida, em seu baralho, tinha uma época que tinha... Era o Pokémon... Como é que é o nome do gordinho? Com a Premier Ball na mão? Com os Pichu e tal. Como é que era o nome daquela carta? Era um apoiador, cara. Era extremamente necessário ter, porque você tinha que dar T1 com ela. Você tinha que estar no turno 1 com ela. Da época da HeartGold SoulSilver. Bom, eu esqueci o nome dele, mas é um gordinho nerd. Não, não é o Funklube, não. É um gordinho nerd com a Premier Ball na mão. Ele tem uns Pokémons in Baby ali ao redor dele. Eu lembro que tinha um Pichu, pelo menos. Esqueci agora o nome dele, mas é... Não era Pokémon Communication? Não, não era Rosianis Research? Não é Rosianis Research. É HeartGold SoulSilver. Eu esqueci o nome dele, eu tô com raiva. Durante a gameplay, eu lembro esse trem. Certeza absoluta. Vamos lá. A gente tem aqui três Tapuleles. Vai entrar em campo, vai pegar um apoiador e vai colocar na mão. Depois a gente tem Pulse de Energia para duas energias em colores. Causa 20 de dano. Vez a quantidade de energia ligada na Tapulele GX e no Pokémon ativo do oponente. Basicamente, é para buscar os supporters e uma outra opção nossa de atacante. Até agora aqui. Olha só que mágico. Bate com o Double. Meio que aceita a Double, mas não tá fazendo nenhum ataque com o Double. Bate com o Double. Bate com o Double. Bate com o Double. Bate com o Double. Então assim, na minha opinião, tinha que ter uma carga especial nesse deck aqui. Mas não tem, beleza. Porque tem as energias e tudo mais, vai fazer. Talvez realmente não precise. A gente tem o Espion X, já que a gente dá Snipe, né? Com a Nine Tears GX. A gente dá dano em que a gente quiser. O Tapococo causa um daninhozinho em área. Então o Espion GX pode ser uma opção com brilho milagroso. Vai bater, vai levantar o último estágio de evolução dos pokémons do oponente. E aí, isso vai fazer com que a vida desses pokémons abaixem. Se ele tiver feito com o Harikin, fica mais fácil ainda. Quando levantar, esse pokémon vai acabar sendo nocauteado com todas as cartas ligadas nele. A gente vai com quatro fragmentos aquáticos. É a Dark Pet de Água. Liga uma energia de água da pilha de descarte e um pokémon de água. Do Ban. A gente tem aqui a Maca de Resgate. Vai pegar um pokémon da pilha de descarte e colocar na sua mão. Ou voltar uma combinação de três deles pro deck. A gente vai com quatro Ultra Balls. Descarta duas cartas na mão pra pegar um pokémon no deck. Aqui a gente tem dois Ventiladores de Campo. Que tem uma dúvida aí, né? Nessa questão aqui. Se ele tinha a Giratina promo da habilidade pra parar o Greninja Break. Ou se realmente aqui, tipo... Porque esse deck aqui foi usado e o cara ganhou um League Cup, tá, galera? Com esse deck aqui. Lá nos Estados Unidos, League Cup grandinho, tá? Então, é... Eu esqueci o nome do cara porque o cara... Esqueci o nome do cara, me perdoe. Deveria saber o nome do cara. Mas eu esqueci o nome do cara. Me perdoe por causa disso. E o cara usou uma Giratina durante o torneio. Só que durante o final do torneio ele falou Cara, tira a Giratina, põe dois Ventiladores. Porque a Giratina não faz nada. Então a gente tá aqui com a lista dele atualizada. Mas a lista, teoricamente, era pra ter uma Giratina, tá? Aqui do Greninja. Mas como o cara já mudou, a gente já tá aqui vivendo, né? O dia da manhã, o futuro. A gente já tá aqui jogando com a lista do futuro. Então a gente tem aqui a Bridget. Vai pegar três Pokémons básicos. Ou um Pokémon X e colocar no banco. A gente tem três Guzma. Vai dar alvo no Pokémon do banco do ponente trazer pra ativo. Ou a gente... E depois a gente... Ou não. E depois a gente troca o Pokémon ativo por um do banco. Nós temos o Enio, os dois jogadores em baralho a mão no deck. Que compram a mesma quantidade de prêmios que ainda lhe restam. E nós vamos jogar de Nogueira de novo. Quem não gosta de Nogueira, né, cara? Nogueira, todo mundo gosta de Nogueira. Eu entendo a galera não gostar de Luminescente. Tipo, ah... Eu sou time Shine. Se estreia em Luminescente, eu não quero não. Mas o Nogueira é Nogueira, né, cara? Cucui, se você é time Cucui, eu lamento muito por você. O Cucui compra duas cartas e aumenta 20 de dano do seu Pokémon ativo. Cucui não, Nogueira. Pode ser a pergunta do dia. Você é time Cucui ou você é time Nogueirão? Coloca aí nos comentários, viu? Vamos lá. A gente tem também o Professor Scamore. Vai descartar a mão e comprar sete cartas. Tipo o Professor Carvalho. O Professor Carvalho tava tudo bem, né? Professor Oak. 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 Ninguém fala Oak. Mas beleza. O Aki. Temos aqui quatro faixas. Não é o Aki, não é o Aki mesmo, viu? Quem falava o Aki tá pior ainda. Faixa de escolha. Causa 30 de dano a mais contra Pokémon GX e Pokémon X. Basicamente pra gente causar mais dano ainda, a gente vai com uma pedra flutuante. Essa daqui é a única parte que me revolta quando eu olho uma lista dessa daqui. Eu falo, cara, onde o cara quis chegar com uma pedra flutuante na lista? Uma. Ele podia ter, sei lá, colocado aqui, ó, tipo... Três, entendeu? Três, dois, sabe? Por que o cara não foi de três, dois? Olha só, não machuca os olhos, sabe? Mas pra mim, quando eu olho isso aqui, machuca o meu olho. Mas tudo bem. Vamos respeitar o cara, porque o cara sabe o que ele tá fazendo. A gente tem quatro energias em colores dupla, nossa linha de energia e oito energias de água. Pronto, vamos lá ganhar todas hoje, né? Vamos ver se a gente faz três ou quatro gameplays. Vamos fazer três, zero ou quatro, zero. Se a gente perder a primeira, a culpa é exclusivamente sua, viu, Modesto? Sim. Até porque eu tenho que cuidar, eu tenho que culpar alguém. Vamos com o nosso deck aqui de Lobinhos Nervosos. É o deck do Taylor Lautner. Se eu fosse um cara comédia, a thumb desse vídeo seria o Taylor Lautner do Crepúsculo, em sua homenagem ao Modesto. Por quê? Porque ele é o Lobinho, não? Entendi. Hã? Ah, não faz sentido nenhum o que você falou. É, não faz. Eu posso pôr o Entei também na capa da gameplay. Não tem o Entei e tudo mais, mas a gente põe. Olha, eu tô num treinamento intensivo de gravar as gameplays solo, tá? Por quê? Porque eu não gosto mais de você. Então eu vou jogar aqui, viu? Se você tiver alguma reclamação pra fazer, você faz. Mas você pode conversar comigo. Conversa comigo. Ué. Tá bom. Não, eu falei que você pode conversar comigo. Ah, então beleza. Tá autorizado. Mas... Por exemplo, eu comecei de Tapococo. Às vezes você começaria de Vulpix. Mas eu acho que tinha que ser o Tapococo sim. É só isso. Bom, se te conforta, eu não começaria de Vulpix. É, na minha cabeça faz assim. Deixa o Tapococo, às vezes o cara chama o Vulpix ali, ó. Tá. Uma da hora. Sim. Ó, essa bomba aqui eu achei desastrosa, hein? Eu nesse momento aqui eu ficaria flipando as cartas na mão assim, ó. Nervoso assim. Esperando o Top Deck ou esperando o Eni. Ó, ele gastou o Guzman. Era isso que eu queria. Eu colocaria Energia de Água, entendeu? Tá bom, não vou colocar não. Eu vou morrer. Qual que é a graça? Posso saber qual que é a graça? Dremon. Dremon. Engraçado. Ué, você colocaria e não colocou? Por que você não colocou? Porque depois eu... Quando eu ouvi isso em voz alta, quando eu tava pensando, tava tudo bem. Quando eu ouvi em voz alta a minha jogada, não pareceu ser muito prudente. Olha aí o receptor aleatório, galera. É isso aí que vocês põem no lugar da Tapulele. É a mesma coisa. Ó lá, o cara pegou um Guzman. Ou seja, nada. Se ferrou. E desistiu já. Vocês viram? Ó, vocês acabaram de ter uma aula do porquê o receptor aleatório não substitui a Tapulele. O cara deu um Guzman porque ele não tinha nada. Nada. Absolutamente nada. Ele era um Zé. Nada. Aí ele tinha um receptor aleatório. Podia ser uma Lely. Mas não, era um receptor aleatório. Aí ele deu um receptor aleatório. Ele podia pegar um Scamore, podia pegar um N, mas não. O primeiro suporte que veio foi um Guzman. Ele não fazia nada. Aí ele pegou e desistiu. É, ele mandou usar dois Guzman no deck, né, velho? Incrível. Se ele usasse só suporte de draw, ele só compraria suporte de draw. Não faz sentido? Faz um pouco. Não muito, tá? Sim. Não fica tão animado, não. Porque ele precisa do Guzman, cara. Ele vai o quê? De set catcher? Bom. Ixi, é ruim esse deck, hein, cara? Olha, esse deck é Zernias. Esse deck é tipo o da Delphox, viu? Esse deck a gente tem 100% de aproveitamento negativo contra eles. A gente sempre perde. É o Zernias e o Delphox. Eles começam a pôr energia em campo, pôr 20 pra cada energia infinita. A gente sempre perdeu pra esses decks aqui. E o Greninja? Não, o Greninja a gente ganha. É meio a meio. É meio a meio, às vezes. Eu vou colocar aqui só pra ele poder gastar o Guzman dele. Por que ele gastaria um Guzman? Ah, velho, eu não sei. Tem vários, né, sei lá. O povo é louco. Entendi. Tô dando o meu rolê aqui. É isso? Ou não? Eu fui com isso. Beleza. Falou pra você. E acabou. É isso que eu tenho pra hoje. Monstro! É porque é o seguinte. O Zoroark é bom, mas não é tão bom nessa partida, né, velho? Porque esse trem de resistir aqui, ó, é tão bizarro esse trem das fadas resistir a noturno. Desse jeito. É porque o Sangue de Jesus tem poder, velho. O Sangue de Jesus tem poder, sim, mas é em todas, mano. Não tem nenhuma, sabe? Tipo assim, nem os que tem fraqueza pra outra coisa, não tem fraqueza pra outra coisa, sabe? Todos têm resistência a noturno. Entendo. E aí, por que todo Pokémon não é igual o Nineteenth e o Jalola, sem resistência? Ó que beleza que é isso. Pô, sem resistência é monstro, hein, velho? É? Eu curto com resistência e sem fraqueza, aí é louco. Louco. E aí, tá vendo? Cadê a outra bola que era pra estar na minha mão? Responde pra mim, senhor modesto. Como é? É só você... Você não precisa bater agora. Você pode recuar pro Coco na frente, dar aquapet, voltar pra ele e dar um N, pô. Não é tão ruim essa play. Como assim? Por que eu não coloquei energia direta e guardei meu aquapet? O quê? Porque filtra o deck, velho. É uma carta menos. Pra que você vai usar isso depois que você pode usar agora? Não, mas eu tinha que ter guardado pra pôr a double, não? Eu vou passar sem dar beacon? Eu tinha que ter batido com beacon esse turno, velho. Que play que foi essa que você fez? Eu não fiz nada. Quem tá jogando é você. Nossa, por que eu te escutei? Era isso? Mano, não, velho. Eu não gasto recursos assim, não. Eu sou um cara econômico. Eu gasto recursos só com o Sikamore. É? Beleza. Não, o Sikamore eu dou. Eu dou o Sikamore com oito cartas na mão. Nem ligo, sabe? Tipo... Então, como que você é econômico no recurso? Uai, eu sou, uai. Mas agora, agora. Eu fiz uma jogada desnecessária e... Sei lá, se tivesse vindo uma double aqui... Eu tinha que ter batido de beacon, não? Eu já ia filtrar o deck. Mais do que a play que você falou. Mas você ia morrer, você ia perder o Vulpix. Você acha que eu ia perder o Vulpix? É, e tipo... Eu nem... Por que que você fez o... A Narni Teous Baby? Não precisa nessa match. Pra fazer, uai? Pra segurar essa jovem aqui, ó. Vai que ela cresce. Sua mão tá monstra, hein? Nossa, tá horrível, minha mão. Ainda bem que ele me matou. Já pensou se ele bate só 100? Então, ele ia matar o Vulpix, de qualquer forma. Tá. Eu seguro um tempo ou não? Já vou pra agressividade, porque eu sou um agressivo mesmo. Ah, eu iria pra agressividade, velho. O único problema é que você vai ter que buscar a Narni Teous no... É, que você vai dar ultra-ball no Maleri, né? Sim, senhor. Ah, então. A gente vai ter que buscar a Narni Teous no braço. São três ultra, duas Narni Teous. Cinco cartas pra você puxar. Ainda pode ter o Zoroark e dar mais grau. Possibilidade de duas. Cinco, sete. É, não é tão ruim, não. Não, vou de zica aqui, uai, tá louco? Não, eu sei que você vai. Eu tô contando as possibilidades, ó. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, velho. Aqui, ó. Você tá louco? Sete novas cartas aí, ó. Sucesso, ó a minha ultra aí, ó. Agora a questão é... Questão o quê? Você tem que fazer a Narni Teous, mano. É porque dá pra matar esse bicho. Você quer matar ele ou não? Como que você mata isso? Com o dano aquapete de novo. Buscando ele. Aí eu já apago o custo recuo desse aqui e bato 160 nele. Ah, interessante. Não, será que é interessante mesmo? Não sei se é interessante não. Achei agressivo demais. É, o problema é que você não tem... É, se você tivesse a Double, seria perfeito. Então faz... Ah, mano. Matar não é tão ruim, né? Você sabe disso. E ainda mais que se você tirar o... A Choice, ele não fecha a dano e você volta no GX. A play foi boa. Pode fazer essa play aí. Você quer que eu tire o compartilhamento de experiência? Sim, você tem que tirar. Pode tirar o Skamore. Não, tira a Choice, né? Tira a Choice. Choice Energia, isso. Cara, tá passando o carro da pamonha aqui. Se ele estivesse escutando a gameplay, é porque ele tá passando mesmo, entendeu? Ele tá aqui. Aí, ó. Por isso que o Gustavo Ada gosta desse deck. Aí você... É muito roubado. Tira o Char e o estádio. Que aí, pra ele subir, ele vai ter que dar outro de aumento. Isso aí é perca de tempo pra ele. Então, bora. Nevasca afiadinha. Já queria eu comprar dois prêmios, porque eu vejo esses bichos dourados, esses bichos grandes. É tipo, esse até que não, né? Mas o Greninja Break, quando você mata aquela coisa e você tem que comprar um prêmio, aquele lá dá um ódiozinho, de leve. De leve. De leve. Você fica meio assim, caramba, tá rolando um trem aqui dentro, o que é ódio? Ódio de leve. Ódio. É. Contra ele, rola. Ah, lá vem ele, hein? Vai bater cenzão na nossa face. Será? Obviamente. Não pode ser. É, ele é louco, ué. Não pode ser, mano. Tô te falando, é isso que ele faz. Ele bate cem. Será que ele ainda liga mais energia, põe a Choice aí pra ficar da hora? Aí, ele pôs. Mano, esse cara é um azuco. Você não curtiu? Se ele liga mais uma, eu vou achar louco também. Falta só mais uma pra gente poder voltar os 150 nele. Mano, ele tá sem mão, velho. Mano, ele não tem mão, ele não tem nada. Ele fez um Xernias promo. Mano, ele fez um Xernias promo com o rolê, mano. Mano, como eu vou dar Scamore, eu vou usar, viu? Sim, sim. Tô dando Scamore. Partiu. É a água, né, cara? A água, aí você dá o ultra-ball no... Na ultra-ball. Acho que nem precisa trazer esse Zoroark GX, não. Você tá com medo desse jeito? Eu ia falar outra na N-Teus. Não o Zoroark, eu ia falar na N-Teus. Não, na N-Teus não é indiferente agora, eu acho. Ô, louco, mano. Não, traz o Zoro. O Zoro é da hora. Você é mó contraditório, né, velho? Não, mano. O Zoroark é mais da hora agora, nesse momento, mano. Ele é um atacante mais constante. Tá longe da gente poder bater com outra na N-Teus. Cara, a gente tem duas doubles. Quem bate com o double é a N-Teus estar pronta e o Zoroark. Não a nova N-Teus que a gente vai fazer. Nossa, acabou de te falar que o Zoroark não era play agora. Não, eu falei que não era play agora. Agora, pra mim, se eu pudesse bater de tapa o coco, eu bati de tapa o coco. Não, agora a play teria sido a N-Teus, hein? Depois que a gente comprou a última aqui, ó. Mas você sabia disso? Você não sabia, vai. Mano, se você voltar dois segundos no vídeo, eu falei. Pra dar a última com a pet. Pode voltar aí. Não, não falou. Não tem isso no vídeo. Não tem. Quer apostar? Quer apostar? Não tem. Não é possível que tenha. Não tem. Quer apostar? Não acredito. Edição. Coloca aí em slow. Deixa eu te falar. Bater com o Zoroark, né? Bater com a N-Teus não. Se bem que a gente não monta na N-Teus mais não, viu? Queria te contar. Tá difícil. Não, liga, liga. Não. Liga, monta na N-Teus. Monta sim, pô. Liga a Double no Vulpix. Aí você dá as camor, né? Ou você quer ficar segurando um turno, essa Double? Quero segurar um turno a Double. Ah, então dá 50 aí no Xernas. Mas não era isso que eu queria fazer, entendeu? Porque lá, ó. Ele cuma energia e ele volta matando a gente. Ué, e daí? Ué, e aí que é a N-Teus que a gente tem, né, velho? A N-Teus de cada dia, entendeu? Ué, mas se ele vier subindo e batendo de lê, ele é um dano... É um dano, como é que fala? É um dano que tem limite. Aí, tipo, é um dano limitado. Não vai ser bom pra ele isso. E morremos. Por mim, joga de Zoroark aqui, entendeu? É, agora... Não, agora você pode ir ou de lê, ele ou de Zoroark. Você pode escolher. Não, Zoroark na paciência. E mata alguém lá ainda. Tipo o Xernas. Ou não. É, mata o Xernas, né, pra mim. Não. Mata o Xernas. Você nem mata o Xernas, velho. Mata o Oranguru ali, ó. Mata... Dá a Gusminha ao Oranguru, não? Não. Não tem Free Retreat, vai gastar energia, não vale a pena. Só das Camor, velho. Vê quantas cartas tem no deck aí, já... Mas você quer jogar o quê? De Tapococo? Por que não baixar esse Vulpix? Não entendi. Pô, a gente não vai montar o Taner Nintelsa. A gente nem tem outra no deck. Não, não tem. Então... É que eu tô perigando bater 20 a menos com o Zoroark por causa dessa play. Tinha que pôr alguém no banco. É 100 que você tá batendo, velho. Ainda tem a choice. Tem a choice, então. Bate mais, velho. Vou bater 150 agora. Porque eu sou mal. Ó, a outra Nintelsa a gente tá conversando fiado, conversando fiado, conversando fiado. Mas a outra Nintelsa tá no deck, será? Tá. Então tá. É, até porque a gente tinha a opção de puxar ela na outra boca. Eu falei pra você puxar aquela hora. Você viu ela passando por você? Lógico, meu filho. Então tá bom. Aqui tá chovendo, Pacas. Aqui tá chovendo. Aí tá chovendo? Aqui tá chovendo. Como é que é a musiquinha da velha? Alô, aí? Aí tá chovendo? Porque aqui tá chovendo. Tom, tch, tom, tch, tutu, tom, tch, tom. É o remix nervoso. Você acha o Thor? Ragnarok, jovem? Não. Mano, eu rachei demais com o último vídeo lá, mano. Você falou assim, ah, com o moleque da Senna. Você falou assim, ah, e seu pai te leva pros bagulhos? O pai, ele... Sim. Não, é tipo, seu pai gosta, seu pai acha massa e tal. O que que seu pai gosta mais, não sei o quê. Sim. Sim. Muito bom, velho. Que isso. Sensacional, velho. Seu pai gosta, então. Sim. Sim. Ô, podia ter um acerol nesse deck, hein? Ah, eu ganhei, né? Não sei. Ah, ganhei, vai. Calma aí, quantas cartas tem no deck? Sete, se eu der negócio, eu perco. As ideias. Aê, ela veio! Pronto, agora eu tô totalmente boa. Agora eu pôr o pé em cima da mesa. E se o cara fez slow play comigo, eu faço slow play com ele até o final do jogo, agora. Eu não colocaria o pé tão em cima da mesa assim, não, velho. Não, é, porque ele não tem, ele... Ele não... A gente não tem turno, né? Direito. Mas é só esse o problema. Nossa, ele subiu o oranguru, velho. Ele vai matar de orangs. Tá, mas aí eu matei ele, velho. Tá bom, mas ele pode ter um Guzman e matar o Zorua, mano. Ah, você tem que evoluir pra Zoroark, velho. Vou evoluir, ué. Ah, então tá famba. Mas você tirou do Praz o Zoroark, você foi cagão. Cagão. Ah, me solte. Cagão pra caralho. Não, para com isso. Coisa feia. A gente pode bater com esse bicho aqui, ó. Bem útil. Boa. Olha esse cara, tá uma brutalidade, velho. Mano, esses decks é tudo do capiroto, velho. Difícil pra caramba ganhar desses treinos aí. Você tem outro N no deck? Não, a gente vai perder a de top deck. Se ele tiver um Team Rockets Return lá no outro lado lá, não é Team Rockets não, né? Como é que chama? É, Team Rockets Hideout. Hideout lá. Se ele tiver isso aí, a gente perde. É hard work. Mano, vê se tem outro N no deck. Olha o descarte aí, vê se tem quantos tem. Não tem. Qual que é a sua próxima dúvida? Não tenho dúvida. Eu só quero saber se tem mesmo. Não, não tem. Você tem certeza? Tem um N em algum lugar. Ah, então. Dá a habilidade do Zoroark, velho. Por quê, mano? Porque a gente pode comprar o N, aí tem que dar o N. A gente tem que dar o N nele? Sim. Não, mano. Eu quero ficar com essa Double que eu tenho na mão. Nossa! Nossa! Sobrou uma carta. Será que é o N? Pois é, mano. O que você tá fazendo eu perder o jogo? Eu tô fazendo você perder. Como assim, velho? Me ajuda. Você tá me atrapalhando aí, me desconcentrando, viu? Por favor. Vai fora, mano. Eu não podia perder essa Double aqui, não, mano. Ele que vai dar o N, eu vou perder a Double e vou chorar pra sempre. Aonde que você ia perder? Você ia dar N pra... Pra dois com o Madral, ainda com o Zoroark, mano. Você nunca ia perder. Com três suportes, você tem 100% de chance de comprar a Double. O que que tá acontecendo? Calma aí. Ah, não. A gente tá... Não, não tem como não, né? Para. Tem sim. Nossa! Não tem não. Mas ele não tem. Tem sim. Não tem não. Não tem não. Esse bicho, ele baixou que turno? Não dá, velho. Esse bicho tá em campo já, mano. Claro que tem Guzman aqui, acabou. Ah, é verdade. O break. Cadê, velho? Não é possível. O que isso tá acontecendo? Não acredito. Ah, beleza. Tá. Na verdade, a gente vai ganhar. Agora tô ouvindo dizer por causa do Nogueira, hein? Nem ganhei por causa do Nogueira, na verdade, eu ouvi dizer. Agora ganha, na verdade. Agora ganha. Ai, ai, ai. Se a gente pudesse falar com o nosso oponente, né? Virar e falar. Brother, se você tivesse ficado com o Zernes, você tinha ganhado o jogo. Mas você não ficou, né? Que pena. Olha aí, ó. Tá vendo? Era energia. O N é o último prize. O N é o último prize. Vamos dar Nogueira pra nada. Nem um draw. E agora ele olha e fala. Não acredito que eu tomei esse Nogueira. Olha o Nogueira ganhando o jogo, gente. Vocês acham que essa carta não joga nada? É a melhor carta do deck, ó. Nogueirão. Era só o desgraçado ter batido 100 com o Zernes e deixar o Zernes na frente. Só. Oh, e a gente tinha perdido. Você tá ligado, né? Tinha perdido. É porque eu ia pagar o recuo, né? Pagou o recuo, a gente perdia. Não tinha mais carta no deck. A gente deu aquela cavada que você quis dar lá atrás do N. Mas tinha que ter dado a cavada, a gente precisava do N. Você tomou o Guzman agora que se ele tivesse o break você tinha perdido sentado na jaca, maluco. É, se ele tivesse o break. Mas ele não tinha, né? Que pena, amor. Que pena. Lá vai eu com a minha raposinha aqui. Tá sempre aqui, hein? Caramba. Incrível. Pois é, é fácil, hein? Walsome. Walsome? É. Walsome? É o primo de quem? Do Walt Disney? Do Shuris Clayson. Entendi. É, Walsome. Walsome. Como é que é? Walsome. Walsome. Ai, 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 ai. Ó, eu não gosto de gol e só pode, não. Eu gosto. Não, eu não gosto, não. Nossa, mas piorou muito a minha mão. Por quê? Não fiz nada pra piorar desse tanto. Nossa, eu não fiz nada pra minha mão piorar desse tanto, velho. Que isso, socorro. Cara, e ai? Preciso do N, né? N ou Lely? N ou Lely? Não, é, no caso... No caso... Acho que você está perdido, hein, ô, cara Watson. Bridgets. Bridgessons. Ah, eu tenho três doubles, cara. Obviamente eu não preciso de todas elas, vai. Sim. Mas eu precisava da Bridget que está nos prêmios. Essa eu precisava. É, e aí? Ué, e aí que agora é N, né? Vai ter que ser, né? Vai ter que ser. E a double? A double vai em quem? A double? A double vai em ninguém, não, vai. Você quer pôr double em alguém? Acho que é o meio de aguinha simples, hein? Da humildade. Tá na hora da... Não sei, você que sabe, é você que falou que tá jogando aí, pô. Tô jogando aqui, mandando puro do bolete, rapaz. Assiste aí, treina. Olha lá, tá vendo? Não tinha que ter posto. Hot em bolete. Hot em bolete. Galera, saindo desse vídeo aqui, coloca no YouTube. Hot em bolete. É mágico. O que que eu tenho na mão? Nada. Supremo, supremo. Se bem que a menina joga, né? Nessa play aqui. Que menina? Ah, sem ser a GX. Mas o cara já vai fazer o Garbodor ali, ó. T2. Você acha? Certeza. Não é nada. Tem uma float ali, cara. Quem que liga a float no trâmpit no banco sem a intenção? Os caras já vai na maldade, pô. Não puro maracujá azedo, mano. Não, a intenção existe. Obviamente. Lógico. Muda a movida de intenções. Cadê o cara lá? Por que que ele não me dá uma equipe school agora, hein? Fala pra mim, pra descartar minhas duas energias de água. Ele dá um team school assim, tá? Eu não descartaria. Como assim? Não, era bom pra mim, né? Se ele desse o team school. Então, mas se eu desse o team school e você, visse essa situação, eu não descartaria. Não descartaria? Tem opção na carta? Lógico. Eu acho que não tem opção na carta. Lógico que tem, leque. Eu já joguei com a carta, maluco. Acha o Google aí. Vamos conversar sobre isso aí. Que Google, velho? Eu já joguei com essa carta. Cadê o meu Google? Deixa eu abrir o Google. Team school. Tem que ler. Lê a carta aí pra mim. Eu quero só que você leia a carta. Sério? É, ué. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá, doutores. Senhoras e senhores. A carta tá escrito. Descarta duas energias de lá. Bom, fala pra descartar duas energias de lá, mano. Hum. E aí? Ué, e aí que eu acho que descarta. Nossa, mano. Olha essa ultra boa que eu comprei. Você tá acreditando nisso ou não? Tô. É muita cagada pra uma pessoa só. Sensacional essa ultra boa que eu comprei. Não é acreditável. Eu vou dar um cicamor pra high five. Do nada. Tava de boa. Na pior. Mano, você não vai dar cicamor, velho. Você quer que eu dou o quê? Gusma? Mano, tem um garbodor, né? Que acorda. Eu não vou dar nada mesmo, não. É verdade. Eu nem vou baixar a Lele, inclusive. Fiz uma votação aqui. Fiz uma votação aqui. Achei melhor. Os universitários acharam melhor não baixar a Lele. Os universitários acharam melhor não baixar a Lele. É exatamente isso. Só que... O que você quer pegar com essa outra boa aqui, hein, mano? Eu pegaria o coquinho, não sei. Tá parecendo que eu vou perder o coquinho no próximo turno. Tô triste de perder o coquinho. Eu pegaria um milagre, hein, velho. Você pegaria um milagre? Mano, pega outro voo. Zorua, será? Zorua é bom, mano. Não, vou de segurança. Certo. Tá bom, agora... Mano, você tá ligado que se você arrebentar esse gole só pode agora, você vai tomar uma acerola, né, velho? Mas eu não vou arrebentar ele, não. Você vai bater 50 no Garbodor, né? É isso que você quer? Essa é a play certa. Se você diz que é isso. Caiu 50 lá, ó. Olha lá. É a melhor coisa pra nocautear em dois hits, né? Já que as nossas opções de nocaute é dois hits. É, força ele é buscar outro trouble e tal. Se ele quiser continuar no lock, né? Mano, ele fez três baratas já, velho. As trem não morre direito, entendeu? Outro trouble? O quê? Vai dar cicamor, hein? Vai descer o cicamor lendário, velho. Exatamente. Mano, é... Ô, ele usa 4-4 gole só pode? Que moleque maluco, mano. Ele é loucão mesmo. Ó, eu acho que tem que bater de GX esse turno, hein? Sim. Sim, sim, certo. Só que tem que dar o N, né? É óbvio. Ô, faltou uma energia. Mesmo assim, tá nice. E dá pra levar em um hit no próximo turno com o Nogueira. Manjou? Com o quê, leque? Com a Choice e Nogueira, dá 210, velho. Ah, tá. O próximo, né? Isso. Tá. Foi o que eu falei, velho, no próximo. Vamos pôr esse trem aqui já ou não? Não, negativo. 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 Mas eu queria pôr, que fique bem claro. Não, já tem uma Choice em campo. Um ventilador descartaria duas. É muita vantagem pra ele. Entendi. Olá, as Nine Teus. A moeda tá olhando pra um lado, a outra tá olhando pro outro. A gente toma a cerolinha. Obviamente. Nem liga, porque eu vou dar um hit KO no próximo turno. Já era de se esperar. Tô. A gente precisa de uma energia no próximo turno, nesse Nogueira. Nossa, será que ele vai fazer isso mesmo? Parece que ele fez. Nossa, velho. Ele jogou puro. O cara tá vendo a nossa mão, velho. Ele jogou puro, mano, agora. Cê é louco. Voltamos, deu, velho. Voltamos, não. Ah, não. Quantas a cerola tem nesse deck dele? Três. Cê acha que ele vai dar a cerola de novo? Deu o descarte lá. Eu tenho certeza que ele vai dar a cerola de novo. Certeza, certeza? Absoluto. Quanto mais cê bater, mais é chance. Se cê quiser forçar a cerola, bate 160. Entrega na NT, usa em busca e corre atrás da outra, se cê quiser. Aí cê dá a escamora. Se for correr atrás da outra. Cê quer ir atrás da baby? Não. Atrás da outra do banco, que eu tô falando. Pra armar, com energia e tal. Cê precisa do turno de energização. Isso. Isso que eu quis dizer. Caralho, o cara bateu 100 mesmo, velho. O cara conseguiu, né, velho? Ele resistiu 20, viu, galera? O que aconteceu aqui, todo o drama desse turno, é que a gente batia os 210. Mas é 210 menos 20. Ele resistia 20. Ele fechou a armadurinha samurai aí, da barata. E é isso. Eu acho que tinha que ter batido com a Choice, viu? Mesmo com a cerola, tinha que ter batido com a Choice. Se não, ele vai ficar imortal. Pra sempre. Ele deixou a gente vivo. Agora eu curti. Foi. Foi muito errado, não foi, não? Cê não achou, não? Foi, foi bem errado. Foi bem errado. Dá pra matar ele, com a Double ainda. Mas essa é a Play? Com certeza. Voltando no N ainda. Não, dá N agora, agora, agora. Sim, puro. Sim, cê vai puxar a Premium, velho. Mas cê não quer trazer o Zoroark? Por que o Zoroark? Eu prefiro trazer a NNT e os Baby. Já que se a gente conseguir matar o Garbodor, ele fica sem opção, mano. Mas cê tem que dar o N, velho. Então bora, Alexson. Tá, comprou a outra. Também é bom. Aí, ó, cê comprou o ventilador. Ah, não vai mudar nada agora. Melhor deixar ele sem habilidade. Tá. É que agora ele vai bater de coquinho, né? Vai, sim. Aí, tem culpa que o cara é louco? A Play era bater de coquinho, se ele não bater o problema dele. Fala pra mim que a Play não era. Cara, se a gente tivesse comprado um negócio, a gente fazia a mesma Play do outro negócio. Entendi. Tivesse comprado a Fragmenta Aquátil. Ué, vou matar o Garb. Vou matar o Garb. Deixa um espaço no banco aí, que é bom. Faz a outra na N, Tails aí, ó. Você acha que não faz a Baby? Não, não precisa. Telefones. Oi, eu tô gravando. Depois eu retorno. Estou no meio da Play. Beijo, gente. Tchau, tchau. Perdemos o meu Zorua. favorito. Aí, a... Mano, esse cara bate de 100 demais, velho. Esse time de bater de 100 não tá certo. Pra ele tá, velho. Mano, a gente tinha que ter batido de Tapococo alguma vez nesse jogo, eu tô achando, viu? Tem que dar o N nesse turno. Tem. A questão é, o que prepara até lá? Baixa outro Vulpix aí pra não comprar. Pode baixar essa Float também, quem você quiser. Aí é só de N mesmo. Três Braz. Olha, é que deu bom, hein? Deu quase bom. Dá pra bater um dano alto Aí ele volta com o GX Aí Vai Vai bater Acho que tem que preparar o Snipe Sim, tem que preparar o Snipe É, sim, certo Tem um de recuo NLT, né? Um Roubado Você viu que o meu toque é do Grey's Anatomy? É, cada vez mais você fica mais macho Tô ficando mais macho a cada dia Energia? Sentamos Sentamos Mas é, ué Engraçado Engraçado, véi Só assim O Nine Toes Baby, né? Que é ela que vai segurar, mano Você acha que ela não morre esse turno não, né? Eu acho que ele pode, sei lá, mano Agora que a gente... Ele vai dar Gusma e ganha o jogo, véi É, pode ser, pode ser É, pode ser, pode ser Mas talvez ele não tenha Ele tem a Cerolinha Já foi Já não temos mais Gusma Matou Não, ainda não Talvez a gente receba Claro que matou, né, véi Talvez a gente receba 50 de dano, né? É, eu confundi por um momento com o jovem lá Aí dá pra você dar o Gusma no... O Impod E esperar ele dar deck out, né? Não, é muito boa a play, ó Recua o Coco Recua o Coco, filho Rápido Recua Põe qualquer um, véi Você vai dar Gusma e põe o Coco na frente de novo Pronto, vamos perder agora Não, você tá de brincadeira comigo, né? Eu ia atrás de uma energia Pra pelo menos tentar fazer alguma coisa, véi Caramba, eu tinha 18 cartas no deck ainda Ele tem o raio dessa barata alienígena aí na mão já, mano Ué, ele bate sem, filho Como assim? Aí, ele tem a fucking energia de grama Não tem o que fazer Isso aí, galera Eu odeio essa barata Uuuh Ué, não dá um hit, mano Não tem como Nossa, essa barata é do Capiroto Odeia a barata Galera, mas não significa que esse deck não esteja Maravilhindo, tá? Esse deck é maravilhoso Muito, muito foda Sim, é que não tinha o que fazer mesmo Muito, muito foda Esse deck, viu? Essa deck list Então, se dele 5 ele aí Inclua ele nos seus treinos, tá? Já tá atualizado, obviamente Com o Shine Legends Então, sei lá Pra você que quer acompanhar o Metal de Londres Quer acompanhar uns negócios tudo Pra você que tem Zoroark É, pra você que é rico Tem Zoroark Cadê o Zoroark? Tava por aqui Ele fica jogado aí Zoroark Rainbow Não, eu não tenho Rainbow não O Rainbow é do menino de Goiânia lá Do GH Do que ganhou de você lá no regional Ganhou de mim? Ele não ganhou de você, não? Eu não joguei com ele Eu vi lendas aí que ele tinha ganhado de você Ele ganhou, foi do menor, né? Foi o menor que perdeu pra ele Foi, eu não perdi pra ele Ah, eu sei lá Cadê meu Zoroark? Eu tinha um Zoroark aqui, galera Deve ter molhado ele Sei lá Deve ter perdido Era a única coisa que eu tinha pra vender Pra trocar pra um sanduíche e perdi Sim O seu pão de cada dia foi perdido Tudo bem O importante é... Cara, eu achei todas as cartas que eu abri da Shine Legends Os dois enteis o negócio Mas o bichinho não achei Ah! Que caramba Uh! Tenho Moda, você não tem não? Eu vendo pra você, barato Tô suave Tá suave na nave? Tô De buenas Ó meus loot Eu abri quatro pacotinhos, ó Ó o tanto que o Entei gosta de mim O que eu tirei em quatro pacotinhos? Quatro pacotinhos Quem que fala pacote, Lec? Eu falo pacote Você não fala pacote? Mano, pacote É igual TCG Quem que fala TCG? Eu quero que você vai lá no Japão Onde os caras ganham mais dinheiro que o Trump Entendeu? Vendendo papelão de Pokémon E vê se o jogo lá chama Pokémon TCG Procura todas as coisas japonesas lá Se chama Pokémon TCG Vê se alguém faz busca no Google contra Pokémon TCG Vê se existe essa tag Esse termo específico idiota Por que que não é Pokémon Card Game Igual é no Japão? Pokémon Card Game Sabe por que que chama Pokémon Card Game? Porque é um card game de Pokémon Não é um fucking TCG, sabe? Quem é desse rolê? Quem é a pessoa responsável do marketing Que foi responsável por isso? Eu não sei A culpa não é minha O pior que o TCG É o cara que quer mudar o TCG Ele muda o TCG E ele cria um jogo Que é um card game Tá? Também um jogo de cartas E lá ele chama de CCG É igual ao do Naruto Não, não é TCG não Aqui é um CCG Aí é pra acabar Entendeu? Caramba O que que é CCG? Collected Card Game Não é de trading, entendeu? É de colecionar Esse não pode trocar Não pode trocar Esse é de colecionar Não pode, não pode Não pode É CCG maluco É CCG? Não, mano Tá louco Pelo amor de Deus O que que você tá pedindo O meu Shikamaru, mano? Tá doido? Tinha que chamar Pokémon Card Game Tudo Copag Estampas Ilustradas também, né? Estampas Ilustradas Card Game Card Game Luminescentes Podia ser Shine também Card Game Vamos, Card Game Card Game é a Play Card Game Ó, ó, mano Os caras tinham que lançar Um álbum de figurinha, mano Acho que ia fazer sucesso Pra caralho, mano Do Pokémon de novo? Do Pokémon Tipo vocês que tá tendo tudo Dragon Ball e tal Você ia fazer Não, mas tinha que ser um Pokémon Você ia levar nas lojas? Lógico Trouxe o fichário hoje? Não, e a figurinha repetida do álbum? Ah, repetida do álbum Eu tô tendo tal Você tá tendo o Mewtwo aí, ó Pra mim tá faltando Mano, eu ia postar o Mewtwo Na partida TCG, né, mano? Lógico Mas tinha que ser O Nipe é aquele primeiro, tá ligado? A gente tem 40 mil inscritos Não é possível que alguém Não é amigo de alguém Que trabalha na Panini Por favor, encaminha esse vídeo Fala que a gente tá precisando De um álbum de Pokémon Tipo, lembra daquele álbum do Pokémon Primeiro, dos 150? Lembro Tem ele Não, cara Eu tenho ele completo É clássico, velho Se os caras fizerem ele de novo Não precisa ser os 150 Mas o que seja Vai ser da hora, mano É certeza Tá bom Gente, espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay Muitíssimo obrigado Por ficarem até aqui Essa deck lista é maravilhosa Essa deck é muito boa Espero que todos vocês gostem Desse deck teste Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aí no canal Modesto Muito obrigado pela participação Como sempre, brother Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus E brofish dos brothers Faz o brofish aí, moda Taka aí Taka aí Nóis Uh